Ah, meus amores, tudo bem com vocês? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo, que vocês estão vendo, ó, que vocês vão ver esse vídeo. Gente, eu tô aqui arrumando meu almoço de domingo, sim, gente, é, pra fazer uma coisa bem simples hoje, ontem à noite eu temperei essa sobrecoxa aqui de frango com bastante limão, alho, é... Tempero baiano, nossa, me dá um branco, pimenta calabresa, é, o que mais que eu coloquei? Eu coloquei também sazon, que eu amo sazon, e coloquei também, acho que, deixa eu pegar aqui, gente, nossa, até me esqueci, peraí, eu nem lavei a louça da pia, gente, ignora, é pouquinho a louça. Então, vou falar rapidinho, que eu tô sem bateria, vou deixar de carregar no meu celular, e coloquei também, gente, páprica defumada, então, é, ficou bem temperadinho, eu gosto de temperar de um dia, pô, pra ficar bem temperadinho, meu alvental tá dançando no meu corpo. E agora, gente, eu vou pra assar, vou cobrir com papel alumínio, eu vou assar, e vou, é o meu mocinho, é a mistura de domingo. Eu não sei se eu vou fazer um arroz pra acompanhar, ou se eu vou fazer, porque meu marido quer macarrão, alho e óleo, ele ama macarrão, alho e óleo, tô pensando o que que eu vou fazer, então, vou ver o que que eu vou fazer. Então, o meu sim vai ser simples, eu não vou cozinhar feijão, coloquei minha toquinha, porque eu gosto de colocar só toquinha, gente, porque uma, ela protege o cabelo, a toquinha aqui, não cai cabelo na comida. Então, vai ser um mocinho bem simples, coisinha bem simplesinha, então, eu vou correr aqui, vou deixar meu celular carregando, vou colocar esse negócio, eu vou colocar aqui o frango no forno, e depois eu mostro pra vocês, tá bom, como que ele vai ficar, gente, tá? Vou cobrir com papel alumínio agora, e vou colocar no forno, tá bom? Então, eu vou deixar carregar meu celular, vou adiantar algumas coisinhas pro almoço, e depois eu mostro pra vocês o que eu fiz. Se eu fiz macarrão, se eu fiz, o que que eu fiz? Vou fazer coisinha simples de domingo, tá bom? Então, fique ligadinha aí no YouTube, que daqui a pouco eu volto, tá bom? E aí, pessoal, com o meu almoço pronto, é uma coisa bem, é um almoço de domingo bem simplesinho mesmo, vou virar a câmera pra vocês verem como que ficou meu franguinho. Tá bom? Não cozinhei feijão, mas o arroz tá bem soltinho, bem soltinho. Eu fiz uma couve refogada que eu tinha aí, que eu comprei na quitanda, e olha esse frango, gente, que cheirinho maravilhoso. Ele tá bem assadinho, ó. Olha, como eu não tenho mania, gente, de cozinhar, de pré-cozinha a batata. Eu não cozinho, então eu ponho crua mesmo, cenoura crua, e aí ele assa junto com o frango, ele cozinha junto com o frango, e aí ele é mesmo massa. Mas isso aqui tá um cheiro maravilhoso. Então, se vocês tivessem, se o YouTube tivesse cheiro, vocês iam sentir o cheirinho, que tá maravilhoso. Eu joguei aqui um cheirinho verde com uma cebolinha, pra dar um tchan, e a covinha bem refogadinha, e o arroz. Gente, eu não fiz feijão, não fiz feijão, eu fiquei na correria, levantei um pouquinho tarde, então eu não fiz feijão, então eu só fiz um arrozinho, mas tá de bom tamanho. Não vai ter salada, só vai ter esse daqui, já tá de bom tamanho. E isso, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em gostei, se inscreve no canal, toca o sininho pra receber todas as notificações, e até o próximo vídeo, fique com Deus, bye bye!